Eu vi ela lá, né, Zeca? Nós vimos ela, brusinando pra ela. Eu fui fazer conta, né? Isso que eu fui fazer. Isso é coisa boa. Fazer conta é coisa boa, viu? Eu nem quero fazer conta. Eu quero pagar minhas contas que eu tô vendo agora. Você não quer fazer conta? Não. Tá filmando ou comendo caroço? Tem um bebê na porta de casa. Ô Luisa, chupa manga. Vai dar... Quem já viu o diabo chupando manga, é isso aqui, ó. Ó. Ô Luisa, você vai ver, vai dar aquela coisa na boca seu. Não dá nada, não dá nada. Não dá nada assim, não. Teima tudo aqui, ó. Teima nada. Eu limpa na roupa. Eu acho que ela foi escura aí. Caraba. Vai, chupa manga. Cinco caroço na boca. Vem, deixa aí vi, não dá nada. Aqui não. Tem que ficar pra noite. Vem, eu não vou comer. Isso não, que é uma fracarra. Descasquei. Essa aqui é a menina que tá no vídeo lá, que peidou na cara da irmã dela. Que eu sei isso aí, ó. Deixa nos comentários aí. Deixa um recado bem dado pra ela aí, ó. Eles fecham nos fins de semana. Vai peidar de novo na cara da tua irmã? Não tem quem pode com essa menina. Ela dorme amarrado. Agora vai ser a da Laurinha. Viu? Ó, tá esperando a Laurinha nascer, ó. Vai peidar na casa da Laurinha. Vai não pegar de jeito. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, ó. Deixa no comentário aí. Deixa um recado bem dado pra ela aí. O nome dela é Sophie Luiz. Então tá bom. Se gostaram do vídeo aí, ó. Deixa um like pra nós.